Olá, vamos começar uma aulinha de um tapete lindo, de um modelo de um motivo único, fácil, econômico e lindo. Vamos lá! Então, vamos começar, então? Estou aqui com minha lã. Agulha 3,5 46 correntinhas 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Até 46 Pulo 3 correntinhas 1, 2, 3, na quarta faço ponto alto Na quarta aqui Ponto alto Ponto alto na próxima correntinha Ponto alto na próxima correntinha Ponto alto na próxima correntinha E ponto alto na próxima correntinha Ficaram 5 pontos altos, 4 com as correntinhas, 5 Faço 1 correntinha E pulo 1 correntinha também Na próxima faço ponto alto Fiz 1 correntinha e pulei 1 correntinha Na próxima ponto alto Na próxima correntinha ponto alto Até completar 5 Até completar 5 1 correntinha e pulei 1 correntinha 1 correntinha e ponto alto 1 correntinha e pulei 1 correntinha e pulei 1 correntinha e na próxima ponto alto e vai fazendo 5 pontos altos E aí E aí E aí E aí Chegando ao fim Fiz 5 Faço 1 correntinha e pulei 1 correntinha e pulei 1 correntinha no próximo 1 ponto alto E na última ponto alto Aqui só vão ser 3 pontos altos Não vai ser 5 como a gente começou 3 Essa é a base, 46 correntinhas, se quiser fazer maior, mais largo, é só multiplicar, de 23, 23, eu multipliquei duas vezes, 23 com 23, deu 46, e assim sucessivamente, de acordo com o tamanho que desejar, né? Aqui eu subo três correntinhas, viro o outro lado, no próximo ponto, ponto alto, no próximo ponto, ó, ponto alto, fazendo três pontos altos, junto com as correntinhas, dentro desse espacinho, ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto, completou cinco, ó, quatro, com as correntinhas, cinco, laça a agulha, e aqui dentro desse espaço, a gente volta pra cá de novo, lacei a agulha, volto pra cá, puxo o fio, laça a agulha de novo, volta pra cá, puxo o fio, laça a agulha de novo, e folgando pra não ficar apertado pra passar com a agulha agora por dentro, puxando tudo. Faz uma correntinha, esse, pula, esse, o segundo, e o terceiro, no terceiro, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto, três pontos altos, né? O quarto ponto alto é dentro do espacinho, e o quinto ponto alto, em cima desse próximo aqui, cinco pontos altos. Aí, agora, a gente faz de novo, laça a agulha e volta pra cá, ó, volta pra cá, laça a agulha, puxa, laça a agulha de novo, uma vez, são quatro vezes. Eu fiz uma, duas, três, quatro, e vai puxando, ó, pra ficar um pouco folgado. Lacei, agora eu vou puxar tudo. Faz uma correntinha, pula o que tá escondido, ponta, um, dois, no terceiro, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. O quarto, sempre é no espacinho, e o quinto ponto alto, em cima desse próximo aqui. E daqui, laça a agulha e faz quatro vezes. Um, dois, sempre folgado. Três, laça a agulha, quatro. Ó, correntinha, laça a agulha, conta um, dois, três, no terceiro, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. O quarto, ponto alto. E o quinto, ponto alto. Laça a agulha, volta pro espacinho, laça uma vez, puxa e laça. Puxa, laça duas, puxa e laça, puxa e laça, puxa e laça. Quatro vezes. Puxa tudo, ó. Puxou, faz correntinha, vem aqui e pula um, dois, três. No terceiro, ponto alto. No próximo, ponto alto. E nas correntinhas que a gente começou, ó. Ponto alto. Três correntinhas. Viro pro outro lado. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. Três pontos altos. Nesse espacinho aqui, ó. Onde a gente fez as quatro laçadas, ponto alto. E nesse ponto aqui, ponto alto. Cinco pontos altos. Laça a agulha. Aí, a gente volta pra cá, ó. Laça uma vez, puxa e laça uma, duas, três e quatro vezes. A laçada, agora puxa. Tudo. Faz a correntinha. Aí, pula um, dois, no terceiro ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. O quarto ponto alto é aqui, ó. Nesse ponto. E o quinto, aqui, ó. Em cima desse design aqui, tem um ponto. Pronto. Cinco pontos altos. Laça a agulha e volta pra cá, ó. Espacinho, tá vendo? Faz quatro vezes. Puxa, laça uma. Puxa, laça duas. Puxa, laça três. Puxa, laça quatro. E agora, puxa tudo junto. Correntinha. Laça a agulha. Pula um, dois. No terceiro, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. Quarto é aqui, ó. Sempre nesse ponto aqui, onde a gente fez a carreira anterior, ó. Fica bem visível. Quarto e o quinto é bem aqui, ó. Laça a agulha, volta pra um espacinho da carreira anterior e faz. Puxa, laça a agulha, puxa e laça a agulha, puxa. Laça a agulha e puxa. Puxa tudo. Faz uma correntinha. No terceiro ponto, um, dois, três, ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, ponto alto. Nesse espacinho aqui, ó. Puxa nesse pontinho, ponto alto, quarto. E o quinto, no próximo ponto, bem em cima. Laça e volta pra um espacinho da carreira anterior, ó. Esse espacinho aí, preenche. Puxa, laça uma. Puxa, laça duas. Puxa, laça três. E puxa, laça quarto. Quatro vezes. Deixa folgado pra poder passar a agulha. Faz uma correntinha. Pula um, dois. No terceiro, ponto alto, ponto alto. No próximo, ponto alto, ponto alto. No próximo, ponto alto, ponto alto. Termina com três pontos altos. Terceiro, ó. Três correntinhas. E daqui, volta pro outro lado. Próximo ponto, ponto alto normal. Próximo ponto, ponto alto. Três pontos, ó. Quarto ponto. E o quinto ponto, no próximo ponto. Aí já sabe, né? Laça a agulha. Vem aqui, ó, no espaço. Na última carreira, ó. Esse buraquinho aqui. Puxa o fio, laça a agulha. Puxa o fio. Folga. Laça a agulha. Puxa tudo. Uma correntinha. Pula um ponto. Dois. No terceiro, ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, ponto alto. Então, eu vou continuar fazendo aqui. Isso é apenas uma amostra. Pra você fazer o que você quiser. Múltiplo de 23 e 23 correntinhas. Então, eu vou fazer mais um pouco aqui e volto. Pra ficar mais bonitinho pra vocês. Múltiplo de 23 e 24 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 e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa videoaula e até o próximo vídeo.